Eu vou falar hoje, encerrar o programa, falando sobre Steve Jobs, este mago da Macintosh, dos iPhones, iPads da vida. Eu vou citar aqui as últimas palavras de Steve Jobs. Olha o que ele disse praticamente no leito de morte. Eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos dos outros, minha vida é uma personificação do sucesso. Porém, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado. Neste momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, eu percebo que todos os reconhecimentos e a riqueza que tive muito orgulho em ter, empalideceu e tornou-se insignificantes diante da morte iminente. Na escuridão, eu olho para as luzes verdes da vida, apoiando máquinas e ouço os sons de zumbidos mecânicos. Posso sentir o sopro de Deus da morte se aproximando. Agora eu sei, quando nós acumulamos riqueza suficiente para a nossa vida, devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo que é mais importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas transformará uma pessoa em um ser torcido igual a mim. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor nos corações de todos. Não as ilusões provocadas pela riqueza. A riqueza que eu ganhei na minha vida, não posso trazer comigo. O que posso levar são só as recordações precipitadas pelo amor. Essas são as verdadeiras riquezas que irão segui-lo, acompanhá-lo, dando-lhe força e luz para continuar. O amor pode viajar mil milhas. A vida não tem limites. Vá para onde você quer ir. Chegue à altura que você deseja alcançar. Tudo está no seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama de um doente. Você pode empregar alguém para dirigir o carro para você, fazer dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença para você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando é perdida. A vida. Quando uma pessoa vai para a sala de cirurgia, ela percebe que existe um livro que ele ainda tem que terminar de ler. Um livro da vida saudável. Qualquer que seja o estágio da vida, estamos no agora. Com o tempo, vamos enfrentar o dia em que a cortina cai. Tesouros de amor para a sua família. Tesouros de amor para os seus amigos. Tratem-se bem, respeitem-se e amem uns aos outros. Boa tarde e até amanhã.